Está surto? Cuidado. Está chuva? Está filmando. Faz o seguinte, molhe o pé na água. Coloca. Tem tempo de limpar as coisas. Estou pegando até o palo, sessão. Não, estou procurando. Não estou procurando. Põe aí homem! Tem que botar na cara dele. É, ir lá em cima e ir no bonjinho. Também, né? Claro. É. Oi, Dona Alice. Oi, Nhonho. Abaixa essa pergunta. O que você falou aí? Nhonho. Abaixa a bermuda, hein, Nhonho. Concentra o peixe. Sério? Com apertada, velho. Cara, você é a única pessoa que ele é roupa solzinha, né? É que ela disse que não tinha 44, tinha acabado todos. Aí você pega essa. Estou pegando. Estou sem magraça. Mais? Mais graça. Nora, você já morreu. Para filhos. Então você fica muito bem. Não vem cá. Não. Não depende. Só o filho não pode. Então não parece-o aqui. Pai, meu?